11 horas e 10 minutinhos, a Aline tá pedindo um beijo, tá mandando um beijo pra Yasmin, é filha da Yasmin, lá da Compensa 3, do Anoeste, acompanhando o programa da comunidade, do Ano Centro-Oeste, acompanhando o programa da comunidade. Eu sempre faço isso, sempre ponho. A Aline, tu falou que era filha, tu falou que era filha. A Aline é a mãe da Yasmin e a Aline tá pedindo um beijo para a Yasmin, que é filha dela. E tá acompanhando o programa lá da Compensa 3, pedindo um beijo pelo WhatsApp. O nosso coraçãozinho explode, tá andando meio torto ultimamente, né minha gente? Então tem que mandar assim. Pronto, beijo dado, beijo mandado, missão dada, missão cumprida. Era, com certeza, animada, andou de barriga. 11 e 11, vamos lá você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Não se esqueça de participar conosco, os nossos telefones também estão conectados, estão conectados, 3307-39-51, 3307-39-52. E não se esqueça do nosso WhatsApp, porque quando não chega mensagem no WhatsApp, a Josemar fica tão triste, meu Deus, fica numa tristeza que eu vou te contar, viu? Então manda recado pelo WhatsApp também. Tá bombando! Mais de 500 mensagens, olha, meu Deus, que gostoso! Esse é o Gabriel, Gabriel, Isaac e Gabriel. Ah, ô meu Deus, montou o nome do programa errado, deixa pra lá. Isaac e Gabriel, um grande beijo. Agora, minha gente, é o agora. Vamos lá. Várias mensagens chegando aqui. Manda um beijo pra minha amada esposa Marinalda. O Cleberson tá pedindo um beijo. Marinalda, minha filha, você já achou a metade da sua, do seu cupo azul, que é o Cleberson. Quem não achou ainda, não se esqueça de mandar a foto e pedir aquele tapa no visual pra poder arrumar um namorado, que a gente tá aqui é pra isso, viu? Um beijo também, tá pedindo um beijo pra mãe. Gente, olha, põe o nomezinho no final de quem tá pedindo os beijos pra gente poder identificar, porque às vezes o telefone aqui não tá registrado e a gente não sabe o nome. Alguém tá pedindo um beijo pra mãe e a gente não sabe dizer quem é, né? Manda um beijo pra minha esposa que tá aniversariando, é a Raimunda Almeida. Meu nome é Raimundo Almeida. Aqui diz Raimunda Almeida, o nome dele é Raimundo Almeida. O marido tá pedindo um beijo pra mulher e eles têm o mesmo nome. Olha só, é um cupuaçu inteiro. Que show isso aqui, um grande beijo pro seu aniversário, dona Raimunda. Um beijo pra senhora. Mais alguém? Um beijo pra minha mãe Sandra. A Jéssica. Já acabou a Jéssica? A Jéssica manda um beijo aí pra mãe dela, a Sandra. Às vezes fica assim meio turvo, entendeu? A pessoa não enxerga direito não, fica meio turvo aí. Vai me ajudando. Quem mais que tem aí? Sandra, beijo, beijo, viu? O Ender. O Ender. Tá mandando um beijo pro Ender e pra Larissa Clara. Mas a mãe não disse o nome, né? A mãe tá mandando um beijo aqui. Essa aqui é a mãe, tá mandando um beijo pras filhas aqui. Um beijo pra mãe Maria. Pedro tá pedindo um beijo pra Maria. E muita gente pedindo beijo. Muito um beijo pra dona Lúcia. Todo mundo aqui mandando beijo, pedindo beijo, beijo pra dona Lúcia. Sei como é que não trava, né, bicho? Mais de 800 mensagens pro programa. Olha só que show de bola. Eu adoro isso. Eu acho isso show de bola. Josemar, dá teu jeito, viu? Márcia, o Lucas, o Raimunda. E a Raimunda forma um cupo açú inteiro. Já acharam a metade do cupo açú. Que eu tô botando cupo açú, irmão. Tô nem botando laranja aqui, não. É metade do cupo açú. Então você que tem do outro lado, faça a mesma coisa. Tente achar o Raimundo da sua vida. Viu, dona Raimunda? Então mande pra cá a foto pedindo a ajuda do programa que a gente tá aqui pra isso. Olha aqui, meu Deus, esses gostosos. É o Arthur e o Antônio. Beijo pra vocês dois. Muito lindo vocês dois. Lindos, lindos, lindos. Tá pedindo um beijo aqui também pra Gracinei. Copa, não sei. Qual que é isso? Copa Rolinha. Copa Rolinha. Que a gente sempre acha que é brincadeira e não é. O pessoal da Copa Rolinha. Um grande beijo pra todo mundo. Basta qualquer que eu diga. E aí vem aqui... O Nelson. É Nelson o diretor aqui? Nilson. Poxa. É porque eu não queria ler pra não ficar moçal, né? Porque eu não posso ver essas coisas que eu fico moçal. O Nixon da Zona Leste diz que eu sou linda. A Nixon é maquilagem. É a maquiagem, entendeu? É a maquiagem. Obrigada, Nixon. Obrigada. Obrigada pela audiência, viu? E mais um monte de beijos aqui. A Patrícia. Patrícia tá mandando aqui, tá parabenizando o programa. Ela é fã do programa. E a foto vai abrir. Ô, meu Deus. A outra tá pedindo um beijo pra mãe. Maria de Lourdes. Dona Maria de Lourdes. A filha tá pedindo um beijo. Pra vocês. Me deixa que não que eu vou pro programa inteiro aqui mandando beijo, viu? São 11 horas e 15 minutinhos. Não se esqueça. Mais uma vez. Você que tá aí do outro lado. É importante eu reiterar pra você que tá aí do outro lado. Você que tá querendo arrumar um namorado. Não é só pra dar uma mexida no visual pra nada, não. É pra arrumar um namorado. Tem que estar solteiro. Ser maior de idade. E tem que tá chateado porque não consegue arrumar o cabelo, não consegue arrumar o rosto, não consegue nada. Então, manda aqui. Que foi, diretor? Vai, põe aqui a foto. Ô, meu Deus do céu. Pietra. A Pietra é uma linda, Pietra. Essa aqui, pai e mãe. Essa aqui não vai ter dificuldade nenhuma pra arrumar namorada com o Faduta, viu? Pensa na boneca. Coisa mais linda da tia. Hum, um beijo da tia Marcia, viu Pietra? Um grande beijo, viu? É uma coisa, viu? Coisa linda. Vai, já tira porque senão eu vou ficar olhando pra ela. Então, olha só. Você que tá aí do outro lado, não se esqueça. Mande a foto, mas mande uma foto você que tá querendo namorada, arrumar o namorado. Você quer a metade do seu cupo azul, ok? Fica atento aí. Tem que ser maior de 18 anos e tem que ser maior de idade e tem que tá desarrumada assim. A gente tem que arrumar. Tem gente que tá... Eu posso falar? Tem macho sem vergonha, sem vergonha, casado, perguntando se pode mandar o beijo. Se pode mandar o beijo, se pode mandar a foto pra arrumar namorado. Ah, faça-me um favor. Tome vergonha na cara, cabra sem vergonha. Vai, cuidado da tua família, que eu vou te contar uma coisa, viu? São 11 horas e 17 minutos, você que tá aí do outro lado, mande suas fotos, mande seus vídeos, mande sua denúncia. O nosso WhatsApp tá ligado pra você que tá aí do outro lado, viu? Vamos mudar de assunto, vamos embora falar aí como é que tá a nossa situação política, a situação política aqui do Amazonas. Ontem o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas rejeitou por unanimidade os embargos de declaração feitos pela defesa de José Melo para evitar a cassação do mandato do governador de uma sentença que saiu em janeiro. Vamos acompanhar como é que foi? Coloca na tela pra mim. Foi a segunda sessão para julgar os embargos. A juíza Marília Gurgel, que havia pedido vistas na segunda-feira, acompanhou o voto do relator Francisco Marques. Rejeitou os embargos de declaração. Apesar disso, ela disse que os argumentos da defesa têm fundamento. E demonstrou estranheza no fato do relator ter mudado no decorrer do processo. Mas disse que os questionamentos chegaram tarde demais. Os seis magistrados presentes votaram pela rejeição dos embargos. Portanto, a cassação foi mantida. Mas ainda cabe recurso. A forma como o tribunal julgou é uma forma que, claro, não deixa, pelo menos, nós da defesa satisfeitos. Mas não há surpresa ou qualquer coisa parecida. A gente encara com normalidade a decisão do tribunal e vai propor recurso contra aquilo que foi decidido hoje. No voto, o relator preferiu não decidir sobre a execução da sentença. Se o governador José Melo continua ou não no cargo. Quem decide se afasta logo ou não, se comunica à presidência da Assembleia ou não, é a corte de você. Não sou eu, isoladamente. Evidentemente que ele vai por recurso do TSE, né? Os advogados da coligação de Eduardo Braga deixaram claro que vão entrar com o pedido de execução imediata da sentença para que o segundo colocado nas eleições de 2014 assuma o cargo. Já os advogados de José Melo vão entrar com uma medida cautelar no Tribunal Superior Eleitoral para que ele continue na função até que o último recurso seja julgado em Brasília. Raras vezes na justiça eleitoral se tem prova documental de compra de voto. Raras vezes na justiça eleitoral se tem prova documental de desvio de um milhão de reais de recursos públicos para alimentar uma campanha. Esse processo tem isso tudo. O impasse ainda está na interpretação da reforma eleitoral que começou a valer ano passado. Até 2015, quando um governador era cassado, o segundo colocado assumia. Mas com a mudança, novas eleições podem ser convocadas. Olha só a problemática que estamos vivendo. Olha só a confusão que vai acontecer aqui, minha gente. Todo mundo aí entrou em polvorosa. Ah, meu Deus, os embargos de declaração foram negados aí por unanimidade. Primeiro que esse recurso jurídico, embargos de declaração, eles não funcionam para mudar a sentença. A sentença foi dada. A sentença está aí desde o dia 25. O prazo de recurso foi suspenso, né? Por causa da situação aí dos embargos de declaração que foram pedidos pela defesa do governador José Melo. Mas os embargos de declaração não mudam sentença. Então, por isso que o advogado de defesa veio aqui e disse que não é novidade, não é surpresa para ele ter sido negado por unanimidade. O embargo de declaração funciona para quando o processo tem omissão, quando a sentença tem omissão, obscuridade ou contradição. Agora, vai caber recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, como disse o relator aqui do processo. Esse recurso que pode modificar essa sentença, aí sim pode modificar essa sentença. E a defesa vai pedir o efeito suspensivo da sentença aqui do Tribunal Regional Eleitoral. Porque a sentença tem efeito imediato, a não ser que seja suspenso o efeito da sentença. E essa suspensão é justamente para se manter o governador José Melo no cargo até que uma decisão final seja proferida. E essa decisão final vai ser proferida no Tribunal Superior Eleitoral. Podendo ir para o Supremo Tribunal Federal, caso verifique-se uma violação constitucional. Aí o Supremo Tribunal Federal também entra no jogo, entra no game aí e discute isso aí. Uma violação constitucional é, por exemplo, ficar comprovado que ele descumpriu algum artigo constitucional ou que tem um artigo constitucional que não está sendo atentado no meio, que não está sendo verificado nessa confusão toda. O próprio processo. Durante a discussão do processo, verifica-se lá os advogados, ou de defesa, ou de acusação, argumenta que tem um artigo que foi infringido. O artigo constitucional da nossa Constituição da República, o artigo foi infringido. Aí o Supremo Tribunal Federal entra no game, vai entrar no jogo. Agora, é importante que se diga o seguinte, nós estamos sob a vigência de duas legislações eleitorais. A legislação anterior, que eu não me lembro agora o ano, né? E a legislação de 2015, que foi promulgada no ano passado e que está em vigência. Olha só o dilema que os tribunais superiores vão ter que enfrentar. Imagine a hipótese, né? Imagine a hipótese de realmente se consolidar essa questão de se retirar o governador José Melo do cargo dele de governador. Não quer dizer que o segundo colocado, o Eduardo Braga, assuma o cargo. Isso era pela lei anterior. Os nossos tribunais superiores, e aí vai se discutir se é o Tribunal Superior Eleitoral ou se o STF, que vai ter que fazer aí uma referência a essa interpretação da lei. Os nossos tribunais superiores é que vão decidir se vai se aplicar a lei nova de 2015, que determina novas eleições, ou a lei anterior, que determina que o segundo colocado nas eleições, assuma, nas eleições de 2014, no caso, assuma o cargo de governador. Isso é uma problemática, ou seja, tem muita água para rolar ainda nessa história toda. Tem muita confusão ainda para se resolver e quem vai resolver o nosso poder judiciário, né? Mas isso aqui era um fato que podia acontecer, a não ser que a defesa do José Melo comprovasse que houve uma obscuridade, uma omissão, uma contradição na sentença, não se iria modificar a sentença. E mesmo que ele provasse isso, o que ia haver era um esclarecimento. Era muito difícil mudar uma sentença com o embargo de declaração. Não quer dizer que ele mude a sentença, que ele não possa mudar a sentença com o recurso para o Tribunal Superior Eleitoral. Então vamos aguardar, a gente, claro, vai manter você informado, vai acompanhar toda essa trajetória desse processo, porque isso aí é importante para o Estado do Amazonas. A gente está discutindo aí com você que está aí do outro lado, como é que está o nosso Estado político. O Brasil inteiro está vivendo uma crise econômica e a nossa estabilidade política, essa briga política que está acontecendo nos nossos tribunais superiores, tanto o Tribunal Regional e agora vai para o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, aí causa uma estabilidade política. A gente espera que isso se encerre logo e que acabe logo essa discussão, porque não é bom para o Amazonas. São 11 horas e 24 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando a gente. Vamos lá, você que está aí trazendo informações, a gente vai trazer para você agora mais uma notícia triste para Manaus. Há 10 anos em operação, a rota aérea Manaus-Miami, da empresa TAM Linhas Aéreas, será cancelada a partir do dia 4 de abril. A empresa informou que a mudança faz parte da adequação da malha aérea da companhia ao atual cenário econômico brasileiro. Em outubro do ano passado, a TAM anunciou a redução de 5 para 4 voos semanais da linha Manaus-Miami. Este é o segundo cancelamento de voos direto de Manaus para o exterior. A rota Manaus-Lisboa foi cancelada este mês pelo transporte aéreo de Portugal, TAP. Agora, gente, isso é uma tristeza demais. A gente cada vez fica mais isolado. Todo mundo já diz que Manaus é isolado do mundo, todo mundo já diz que a gente, para se deslocar daqui, para ir para o Nordeste, tem voos que você fica 12 horas dentro do avião. E é bem aqui o Nordeste. Eu não estou saindo do Norte para ir lá para o Sul. Eu estou saindo do Norte para ir para o Nordeste. E a gente chega a ficar 12 horas dentro de um avião, que eu já peguei voo desse jeito, voo pinga-pinga. Então, é uma tristeza a gente acompanhar grandes notícias que foram dadas, como 12 horas de viagem, fazendo conexão, parando a aeronave em outros estados do Nordeste, do Norte, para poder embarcar e desembarcar mais pessoas. Quer dizer, não são 12 horas de voo, são 12 horas todo, não no ar o tempo todo, mas 12 horas todo o percurso, contando com conexão, contando com parada, contando com tudo aquilo. Então, a gente traz aí que isso que a gente está passando, infelizmente, é uma tristeza. A gente festejou quando esse voo para Lisboa foi inaugurado. Era um acesso que nós tínhamos direto para a Europa. E aí, agora, a gente viu o voo cancelado. E Manaus, Miami, que também foi muito comemorado e facilitava muito o acesso dos brasileiros e dos manauaras, principalmente dos amazonenses, a Miami agora não tem mais isso. Quer dizer, a gente, para você ver a repercussão da crise econômica. A repercussão da crise econômica afetando todos os serviços, todos os segmentos do comércio e agora voo também. Isso significa, sabe o que também? Encarecimento da passagem. É importante que se diga. A passagem de Manaus, Miami, chegou a custar menos, o valor menor do que Manaus Nordeste, Manaus Fortaleza, Manaus Pernambuco, Manaus Recife. Para você ter uma ideia. E agora vai voltar a ficar caro. Porque para você não vai ter mais voo direto. Vai ter que ir para o Rio, vai ter que ir para São Paulo. E isso vai encarecer o serviço. É uma tristeza, mas infelizmente é a realidade. E a gente espera aí que esse panorama político econômico melhore. Que seja resolvida toda essa questão, tanto federal quanto estadual, política, econômica, seja resolvida. Para que a gente possa ver a nossa economia de novo deslanchar. Porque está difícil. Está fácil não. São 11 horas e 27 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente. Cadê, Josemar? Nosso WhatsApp está bombando ou não? Está bombando, né? Está bombando. Daqui a pouco, né? Daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou poder mandar mais beijo? Não, né? Posso? Posso. Ok. Depois. Agora a gente vai falar de saúde. A gente vai mudar um pouquinho de assunto para falar sobre o nosso quadro de saúde. Que traz aí muitas dicas legais. E nessa quarta-feira a dica foi para as mulheres, viu? Está no ar o Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento. Vicky Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. E nessa quarta-feira aí, ainda em comemoração ao Dia da Mulher. É que todo dia, Dia da Mulher foi no dia 8, mas dia 9, a pessoa ainda estava comemorando. Muitas mulheres foram à Praia da Ponta Negra. E além de praticar atividades físicas, ainda passaram por exames básicos de saúde, que é muito importante para a mulherada. Já se empolga logo, já envereda logo pelo mundo do esporte, porque olha, é muito show de bola, viu? Vamos acompanhar aqui. Põe na tela para mim. A ação foi realizada em homenagem ao Dia Internacional da Mulher por meio de uma parceria entre Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer e um laboratório particular da capital. A gente tem esse evento todas as quarta-feiras na faixa liberada. Aqui é justamente para buscar qualidade de vida e apoio agora aí com o laboratório para justamente dar uma iniciativa para não vir e fazer atividade realmente sem nenhum preparo. As mulheres gostaram da atividade. Nós, mulheres, precisamos muito dessas atividades e está sendo maravilhoso e que tenha mais campanhas voltadas para a mulher e para a saúde das mulheres. E através dos exames, muita gente descobriu que precisa dar mais atenção para a saúde. A média é 26,6, então eu estou um pouco acima da média, porque a minha altura é de 1,55 para cima do limite. Além das aulas de zumba e das demais atividades físicas, todas as mulheres que passaram pela pista liberada da Praia da Ponta Negra conseguiram realizar exames de aferição de pressão e de medição de índice de massa corporal. As mulheres devem procurar fazer um exame periódico, não só numa ação em comemoração às mulheres, mas que nós todas temos que ter essa consciência de procurar estar bem, de estar com saúde e fazer sempre esses exames. Olha, Luiz, eu conheço esse caboclo aqui, hein? Ô, Luiz, não pode ver uma música, ele já toca salsa. Estou só de olho, viu, Luiz? Luiz estava lá dando aula de zumba, eu ouvi uma música latina ali no fundo, viu? Estava dando aula de salsa, estou só de olho, hein? Minha gente, olha só. Isso aqui é uma campanha motivacional. É para dar um start na sua vida. Óbvio que você não vai ficar sempre esperando campanhas e sempre esperando grandes eventos ou grandes datas comemorativas para você praticar atividade física. Sai de casa, não pensa. Praticar atividade física não é fácil. Você sair do seu sofá, que está ali já cansada, depois de um dia de trabalho, ou acordar um pouco mais cedo, tirar uma hora do seu sono para levantar e fazer atividade física, não é fácil. Mas vale muito a pena. Vale a pena que só, como diz um bom amazonense, como diz um bom manauara, vale muito a pena. Então sai de casa, abdica dessa hora de descanso, porque quando você faz atividade física, tem uma série de benefícios que vêm junto com a prática da atividade física. Diminui a gordura corporal, melhora a capacidade cardiorrespiratória, melhora a flexibilidade, você fica mais atenta, fica mais ligada, fica com mais ânimo para o trabalho, para brincar com os filhos, para estudar, melhora a memorização, tudo isso melhora. A prática de atividade física traz benefício em todos os setores, todos os ramos da vida. Principalmente melhora o humor, viu? Acaba com aquela TPM chata, que faz a gente ficar chata pelo menos uma vez por semana. Não tem conversa. Quem pratica atividade física não é uma pessoa mal-humorada. Pode ter certeza. Está aqui, está dado o recado. Você que está aí acompanhando o programa da comunidade, vou logo avisando. Faz atividade quando tiver esses eventos, mas quando não tiver, sai também para caminhar. Vai caminhar, vai passear, vai sentir o ar no rosto, vai ouvir os pássaros de manhã cedo, vai ver o sol nascendo, fazendo atividade física, viu? E vale tanto para as mulheres quanto para os homens, viu, pessoal? E a macharada que está ali no meu canto, aqui na minha orelha esquerda, ali, naquela direção, fique esperto aí, vai fazer alguma coisa. Dieta não é só para entrar num paletó, não, minha gente. Dieta é para uma vida inteira. São 11 horas e 31 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhou mais uma vez o quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vicky Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. São 11 horas e 32 minutos. Você que está aí com saudade da Priscila Gama, viu? Ela hoje de manhã mais cedo no nosso boletim, né? No boletim Tempo Manhã. E agora está perguntando onde é que a Priscila está, que a Priscila está cobrindo o Fred aqui nas férias do Fred. E ela está também trazendo muita informação. Priscila, onde é que você está hoje? Já estou te vendo aí, hein? Está numa escola, estou vendo que está numa escola. Está tudo bem aí? Onde é que você está? Bom dia para você, Márcia. Bom dia a todos. Olha, hoje nós estamos aqui na escola municipal Dr. Olavo Neves, aqui na comunidade Novo Reino. Nós vamos falar aqui, Márcia, sobre uma ação solidária em relação em prol das vítimas que foram atingidas naquela explosão na última segunda-feira de um caminhão de gás. A escola toda se mobilizou em prol dessas pessoas que perderam bens materiais e principalmente tiveram aí a saúde afetada. Muitas estão em estado grave de saúde. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar detalhes desta ação e também vamos dar informações para essas pessoas que estão assistindo o programa da comunidade de hoje que elas também podem ajudar a somar nessa ação solidária. Márcia, eu volto com vocês aí no estúdio e antes fiquem com a dica da Marcinha. Clotrimix Creme, o tratamento mais eficaz contra as micoses de pele, apresenta Clotrimix Esmalte. Clotrimix Esmalte é a solução mais rápida e eficaz para o tratamento das micoses nas unhas causadas por fungos. Clotrimix Esmalte possui nanotecnologia, por isso age mais rápido e mais profundamente, penetrando nas unhas e matando os fungos causadores das micoses em até 40 dias. Para tratar as micoses das unhas de forma econômica, rápida e eficaz, Clotrimix Esmalte. Agora, para tratar manchas na pele, pano branco, frieiras e outras micoses de pele, em poucas semanas a solução é Clotrimix Creme. Clotrimix, o fim das micoses. Mas atenção, ao chegar à farmácia, peça Clotrimix. Só Clotrimix é produzido com as melhores substâncias e dentro dos mais rígidos padrões de qualidade. A linha Clotrimix está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troca de farmácia, mas não troca de produto. 11 horas e 34 minutinhos, você que está aí do outro lado, mandando foto, mandando beijo. Vamos lá que eu quero ver. Quero ver quem está conectado conosco aqui pelo nosso WhatsApp. 991537959. O menino maluquinho apareceu aqui. O outro faz até menino maluquinho. Está fazendo selfie. Cadê o que fez o selfie? Pode rir, tá, minha gente? Pode rir. Fica sensualizando na foto, não. Rir, pode rir. Não tem problema, não, tá? Manda outra rindo. Ô, meu Deus, a criançada toda de olho no programa. Olha esse gostoso. Olha aqui, eu mordendo essa coxa. Faz o selfie, o casalzinho. Esse aqui já está com as bandas aqui, tudo completa, viu? Esse aqui não precisa, não. Esse é pugilista, é? Essa roupa do Flamengo, meu Deus. Parece mais deslutador. Eita, esse aí está no cantinho do pensamento. Está de castigo? É, está não, né? Manda beijo. Beijo, peixinho. Beijo, bitoquinha. Manda beijo pra gente que a gente está aqui é pra isso. O outro com a bolinha. Está em casa, descansando. Daqui a pouco tem aula, não tem não? Olha lá, hein? Esse aqui não estuda ainda, só faz foto. Show! Ô, coisa linda da tia. E esse aí está fazendo a diversão. Olha o bolo! O bolo! Quero o bolo! Quero o bolo! Vou logo avisando. Esse aqui fazendo selfie também, fazendo pose. Selfie não, fazendo pose na frente do programa ali, ó. Frente da televisão. Esse aqui está todo espremido no braço do pai, ó. É tipo assim, eu não quero. Criançada toda fazendo foto. Olha só que chão. Esse aqui está indo pra escola. Ô, meu Deus. Que gostosa. Você que está aí do outro lado pode ligar, participar, mandar sua foto. Mas mande também a sua denúncia. Reclame a infraestrutura da sua rua. Reclame saneamento básico. Reclame aquele poste que está com a luz apagada. Pode fazer a sua reclamação que a gente está aqui. É pra isso. 9-9-1-5-3-7-9-5-9. Com essas fotos fofuchas. A gente vai pro rápido intervalo e volta já já. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.